A Associação dos Magistrados Brasileiros manteve intensa agenda no Congresso Nacional essa semana. A secretária adjunta de Assuntos Legislativos, a juíza Ana Rita Neri, informou que alguns destaques foram projetos que estão nas comissões de Finanças e Tributação e de Segurança Pública da Câmara. A gente trabalha dois grupos de projetos de lei em resumo. Projetos de lei voltados para a segurança de magistrados e projetos de lei voltados à garantia da autonomia funcional de magistrados, especificamente projetos de lei que criminaliza a violação de prerrogativas e direitos de advogados. O vice-presidente da Associação de Magistrados do Amazonas acrescentou que os representantes da instituição buscaram o apoio dos parlamentares de seus estados para atender às demandas da categoria. Fomos muito bem recebidos pelos parlamentares do Amazonas, se demonstraram bem receptivos às nossas propostas, dentre elas a de eleição direta para presidente dos tribunais, a criminalização da violação de prerrogativas da advocacia, as nossas preocupações com a reforma da Previdência e também a questão do novo zoneamento eleitoral. A magistrada Lúcia Viana ressaltou a importância do acompanhamento de perto de representantes da MB das pautas de interesse da categoria no Congresso Nacional. O papel da MB nesse momento é exatamente não deixar relegado a segundo plano e a aprovação desses projetos em razão de todo esse cenário político, institucional e de crise. Não, ao contrário, estamos procurando ser proativos para que não sejamos pegos de surpresa, de repente qualquer desses projetos possa aí ser colocado em pauta, em regime de urgência. E é isso, a importância da nossa semana, o Amazonas, nessa semana aqui no Parlamento.